6 horas e 55 minutos. Você vai ver na edição de hoje do MG Record. Cemitério de uma cidade do Vale do Mucuri tem túmulos violados. A polícia está no caso. Tudo foi descoberto graças a uma postagem na internet. No Vale do Aço, um caso dramático. Uma criança que depende de cuidados especiais morre após ser deixada sozinha dentro de casa. Valadarense, de 18 anos, morre nos Estados Unidos. Jovem estava na casa de amigos, onde um disparo de arma de fogo foi efetuado. Polícia americana investiga se o tiro foi acidental e quem apertou o gatilho. Quer trabalhar na maior cidade do leste de Minas? Uma empresa de telemarketing está com 300 vagas abertas. Eu já te conto daqui a pouco no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record. MG Record.